E minha gente, a apreensão de drogas cresceu 63% na virada do ano aqui em Mato Grosso do Sul. Edu Suede tem as informações pra gente. Olá amigos do Pulseira de Prata, hoje eu trago o balanço da apreensão de drogas que cresceu aqui em nosso estado. A quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul cresceu 63% na virada de 2021 para 2022, frente ao período anterior. Os dados são do balanço da Operação Boas Festas e mostram que o aumento foi de mais de 10 mil toneladas para 15 mil toneladas. Realizadas entre os dias 2 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, a ação prendeu 287 foragidos da Justiça, recuperou 165 veículos roubados ou furtados e apreendeu 94 armas de fogo. Foram abordados 37 mil veículos e mais de 64 mil pessoas dessas, 2.868 foram conduzidas até as delegacias. No trânsito, foram 7.610 notificações expedidas e 682 veículos removidos para o DETRAN ou para a circuncisão regional de trânsito. Para o DETRAN ou para a circuncisão regional de trânsito,